E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, que é o curso de guitarra online e eu quero falar sobre o estilo do Eric Johnson. Então muita gente... não vou falar assim dele, tipo ah, isso aqui faz isso, aquilo, aquilo, outro, não. Eu vou falar algo que muita gente quer fazer parecido com um grande artista, um grande músico, um grande guitarrista, mas não sabe por onde começar o pensamento de como tocar parecido com alguém que a gente admira. Então, por exemplo, o Eric Johnson. Eu estava conversando com meus alunos no curso de guitarra online, no grupo, né? E aí um dos alunos mandou pra mim um vídeo do Eric Johnson tocando... deixa eu ver como é que era o nome da música... Cliffs of Dover, né? Cliffs of Dover. E essa música, ele faz uma introdução que é bem longa, né? E ele, na verdade, é um grande improviso. Claro, no CD, no disco que ele gravou, tem um começo, meio e fim. Mas nos vídeos ao vivo dele, ele mostra um pouco do lado mais violonístico dele, né? E começa a tocar de forma mais aberta, né? Então ele começa a improvisar com o acorde, né? Ele usa muito, né? O dedilhado, né? Mas aí como é que ele faz pra pensar isso daí? Depois ele entra com aquele timbre dele, né? E aí E aí Ele começa a brincar dessa forma aqui. Claro que eu tô fazendo uma coisa meio aleatória, tô brincando aqui. Mas é exatamente o que ele faz ali, óbvio. Enfim, guardando as devidas proporções. Mas como é que a gente pensa isso tudo que ele tá fazendo? Uma das coisas que eu ensino no curso de guitarra online é exatamente o quê? O cajete. E como aplicar o cajete na prática. Não adianta só saber o cajete. Tem que saber aplicar. E é isso que eu passo no curso. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu pensei no Mi menor, né? E aí no Mi menor já me vem a cabeça. Os acordes de Mi menor. Ó. E vou embora, né? Só isso daí já me garante algo similar ao que ele tá fazendo. E depois Vem, por exemplo, a pentatônica de Mi menor. E depois aqui Aqui Depois aqui Depois aqui E aqui E vai embora. Perceba que já foi algo similar, não é igual. Mas já se assemelha àquilo. Então, cajete é muito legal de conhecer. E aí eu te convido pro curso de guitarra online, onde eu ensino isso aqui com muito mais propriedade, com muito mais aprofundamento. E é isso daí. Então se inscreve no canal e conheça o curso de guitarra online. Mas já essa dica aqui Já fica aí pra ti, né? De saber que é com cajete Que a gente consegue Encontrar a sonoridade dos nossos grandes Artistas aí Que a gente admira tanto. Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL